Aqui não é sobre religião, é sobre Deus. Você sabia que todos nós temos o poder, tanto da vida como da morte, simplesmente pelas palavras que a gente lança para outra pessoa? O que a gente diz, tanto que você abençoa, ou amaldiçoa, ou que você critica, ou que você coloca essa pessoa para baixo, você vai estar colocando vida ou morte na vida dela. Então, às vezes a língua parece um membro tão inofensivo, porque ela não tem osso, ela aparentemente não é forte, mas ela pode gerar um grande estrago na vida de alguém. Aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, olha o que a palavra nos diz. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Use a sua boca para abençoar, use a sua boca para gerar palavras que vão frutificar o seu próximo. Essa é a palavra de hoje, fiquem com Deus e tenham um bom dia.